Brasil entra em luto após morte do ator Newton Moreira ser confirmada. O ator, modelo e influencer Newton Moreira, de 32 anos, morreu de Covid-19 na segunda-feira 15, em Goiânia. Arnaldo José, pai do ator, disse que o filho era imunossuprimido, ou seja, tinha alguma deficiência imunológica, e não resistiu às complicações da doença. Newton teve Covid-19 três vezes. Nesta última, ele desenvolveu pneumonia aguda, além de anemia profunda. A família está muito abalada, explicou o pai do ator. Newton ficou 20 dias internado no Hospital Rui Azeredo, em Goiânia, onde morreu. O corpo dele foi velado no cemitério Vale do Cerrado, na Rodovia dos Romeiros. O pai lamentou a morte, dizendo que tinha orgulho do filho. O influencer tinha mais de 34 mil seguidores nas redes sociais e amigos. Parentes e conhecidos lamentaram a morte do ator. Arnaldo José conta que o filho trabalhava como modelo em Goiás, onde atuou em peças publicitárias de faculdades, de uma rede de supermercados, entre outros. Como ator, Newton Moreira trabalhou em outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro.